Estagiário da Grace Magazine, fundador do sexto round, comentarista calvo. Todo mundo que tá nesse vídeo conhece bem o Renato Rasbula Rebelo. Quem as pessoas talvez não conheçam tão bem é Rasbula Magomedov. E é justamente sobre ele, o influencer russo, que virou figura onipresente no meio do MMA, mas que também não tá livre das suas polêmicas, que fala o documento queixo de hoje. É difícil falar de Rasbula Magomedov e não começar pelo óbvio, aquilo que o faz se destacar na multidão, a sua estatura. Rasbula Magomedov nasceu em julho de 2002, no vilarejo de Aksha, próximo das fronteiras russas com a China e a Mongólia. Quando ele ainda era uma criança, sua família se mudou para Maharskala, no Daguestão, que fica na região do Cáucaso, próximo à Geórgia e ao Azerbaijão. Rasbula possui deficiência de hormônios de crescimento congênita, que compromete o desenvolvimento. Hoje, com 20 anos de idade, ele tem 1 metro e 1 centímetro de altura e pesa cerca de 18 quilos. Ele próprio, no entanto, disse ao New York Times que um diagnóstico preciso jamais foi apresentado pelos médicos. Uma condição semelhante, porém menos severa e apropriadamente diagnosticada, acometeu ninguém mais, ninguém menos que Lionel Messi, que chegou a ouvir dos médicos, aos 11 anos, que jamais teria mais de 1 metro e 40 centímetro de altura. Essa, inclusive, foi a principal razão do astro argentino ter se mudado com a família para Barcelona, pois o Barça bancou o caríssimo tratamento hormonal ao qual ele se submeteu para crescer e chegar aos seus 1 metro e 70 atuais. Mas, voltando ao Rasbula, muitas pessoas foram apresentadas a ele como Rasbik, que em russo seria um diminutivo, algo como Rasbulinha, e pensaram inicialmente que se tratava de uma criança que acompanhava os lutadores de MMA do Daguestão. Eu mesmo, quando ouvi falar dele pela primeira vez, foi com a seguinte descrição. Você não vai acreditar, mas o filho do Islam Mahashev parece um adulto em miniatura. No fim das contas, como a gente sabe hoje, não tinha nada disso, era só um misto de confusão e desinformação mesmo. Esse tipo de coisa aconteceu também enquanto o jovem crescia, e Rasbula mesmo contou, a reportagem da BBC em 2021, que sofreu muito bullying na infância e principalmente na adolescência. Mas, apesar de ser o primeiro ponto a ser mencionado quando se fala de Rasbula, a estatura é, na verdade, o assunto que ele menos gosta de abordar, e raramente você vai ouvi-lo comentar. Durante uma entrevista em 2021, com um youtuber russo, Ashab Tamayev, ele deu pistas das razões pelas quais esse é um tópico sensível. Meus pais consideram que eu sou deficiente, e os médicos também. Eu discordo. Eu acho que eu sou saudável. Ao invés de falar sobre isso, Rasbula prefere comentar sobre os seus sonhos, tanto os que abandonou, quanto os que segue perseguindo. Ao podcast Full Sand, ele disse que chegou a frequentar a escola de estudos islâmicos por quatro anos, pois queria dedicar-se à teologia muçulmana. Porém, ele acabou desistindo, e convenceu um amigo a dirigir 200 quilômetros de Maharskala até o local da escola, para que ele pudesse fugir. E é justamente nesse momento da história que entra o MMA, e a associação entre Rasbula e as artes marciais mistas mudou a vida dele para sempre. A primeira experiência de Rasbula com a fama foi dentro da própria comunidade do Daguestão. Ele viralizou na região em um vídeo em que aparece professando todo o seu amor por morangos. A partir daí, ele fez conexão com os astros locais, leia-se, os atletas de esportes de combate. E foram dois vídeos que fizeram Rasbula saltar de um virtual desconhecido mundialmente para uma celebridade, primeiro entre os fãs de MMA e depois furando a bolha. O primeiro foi na academia, em que ele aparece fazendo uma série de pegadinhas e brincadeiras com os lutadores, além de dizer que era o mini-Habib. Esse vídeo, aliás, chamou a atenção do próprio Habib Nurmagomedov e de Islama Rachev, que depois viraram amigos do Rasbula. O segundo foi a promoção de uma luta que nunca saiu do papel entre Rasbula e Abdur Ozik, o auto-intitulado Menor Cantor do Mundo, um jovem do Tadikistão, que na época tinha 17 anos, e enfrentou problemas com o crescimento após sofrer de raquitismo na infância, além de desnutrição. As cenas dos dois giraram o mundo com a dose certa de curiosidade, controvérsia e entretenimento para capturar a atenção do público. A sinergia entre Rasbula e o MMA russo, com bom trânsito tanto entre o clã do Daguestão quanto com a turma da Chechênia, e justamente no momento de maior destaque do país no cenário internacional, formou a tempestade perfeita para que o jovem pudesse deslanchar em sua carreira como influencer. Desse ponto em diante, teve um período ali em que era impossível não ver o Rasbula em todos os cantos da internet. O russo fez aparições, collabs e criou conteúdo com o Deus e o Mundo, Mike Tyson, Burakos Demir, o chefe sorridente, Shaquille O'Neal, Até aqui no Bahrein ele chegou a vir como convidado especial de uma edição do Brave, com direito a toda pompa e circunstância dedicada a um convidado VIP, desde chegada de helicóptero para sessão de fotos e autógrafos com os fãs, até o Uber mais luxuoso de todos os tempos, uma McLaren 570S. E se muita gente, aí eu me incluo também nessa lista, achou que o Rasbula seria como um Superman Punch, ou então um patrocínio da Dynamic Fastener, da Affliction, essas modas que vêm e vão no meio do MMA, acabou se enganando, porque a grande cartada do influencer russo ainda estava por vir. Cada vez mais associado ao MMA e virando presença constante no imaginário não só dos fãs, mas até dos lutadores, com direito a desafio vindo de Rafael Fiziev e tudo mais, Rasbula chegou ao que, pelo menos financeiramente, foi o topo da sua trajetória. Os valores exatos do contrato entre o UFC e Rasbula não foram divulgados, mas sabe-se que o acordo é válido por cinco anos, e segundo fontes da própria organização, fará do influencer uma pessoa mais bem paga até mesmo que alguns atletas que lutam no evento. Claro, como toda a história de rockstar, ou de pessoas que são alçadas à fama da noite para o dia, Rasbula também não passou ileso às polêmicas, controversas e até mesmo figuração nas páginas policiais. Ele foi duramente criticado por uma associação russa de pessoas com nanismo, por, segundo eles, explorar de forma degradante a sua condição. Foi também alvo de críticas nas redes sociais após aparecer maltratando um gato. E no episódio mais grave e recente, foi preso junto com amigos e responderá pela violação de diversas leis de trânsito. Segundo o boletim da polícia, ele estava fazendo rachas e dirigindo de forma perigosa. Rasbula se desculpou publicamente, e embora sua posição de influencer contratado do UFC tenha sido mantida, a organização optou pela jogada de segurança, mantê-lo um pouco na geladeira para evitar associações. De toda forma, com um contratão desses e com a carreira agora estabelecida, é difícil não olhar essa história toda pelo ângulo positivo. Afinal de contas, a vida desse jovem russo não só mudou completamente, mas se ele tiver um mínimo de juízo e responsabilidade, também está garantida. E essa é a história de Rasbula Magomedov, o filho de bombeiro hidráulico do Daguestão, que se tornou o influencer milionário contratado pelo UFC. As minhas aparições nessa edição do Documento Queixo foram feitas aqui do Forte de Arade, no Bahrein. Uma edificação, um prédio histórico, um monumento que é turístico aqui no país, construído no século XVI. E foi muito importante, inclusive sofreu um cerco durante o século XVII, durante as invasões dos portugueses. Olha só, a história desse lugar é fascinante. Recomendo que você vá atrás e busque saber um pouco mais. Como de costume, eu peço que se você gostou dessa edição do Documento Queixo, não deixe de dar um like no vídeo, ajuda demais esse vídeo a chegar a outras pessoas e também espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. Eu também peço que você deixe a sua opinião aqui embaixo, você gostou do vídeo, não gostou, achou legal, não achou legal, o que está faltando? Conte aqui nos comentários, estou curioso para saber as opiniões de vocês. E claro, também escreva abaixo qual outra história você gostaria de ver contada em uma edição futura do Documento Queixo. Falando em edições futuras, eu vou falar de edições passadas, porque aqui embaixo, numa playlist, vão aparecer as edições anteriores do Documento Queixo para você maratonar e se interar de outras histórias aí também no meio do MMA, beleza? A gente se encontra na próxima edição do Documento Queixo. Valeu, um abraço e até mais!